A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! SP Combustíveis, confiança em todo lugar e Pitu! Viva a resenha! Se beber, não dirija! Eu tô ligado na hora do Moção! Ai, tá me cheio! Oh, porro bruto! Vixe, barulho! Tá a nova de hoje, loteiro de pegadinha, participação, cê tá ouvindo, é participada em redes sociais! Quer ir lá no site, ouvir os quadros, as pegadinhas? Vai lá no site, escute a gente da Moção FM! Moção.com.br! É, hoje cês vão conhecer o Olavo! Olavo? O cachorro Yorkshire de uma socialite que só faz xixi em cima de jornal digital! Isso! Como também soquear um cajal de lendas asmafroditas de Madagascar! E ainda tem entrevista com a mulher que trocou o rim do marido por R$ 7,00 de crédito na Oi! E lembre-se, pular cerca com uma boneca inflável é a maior furada! Exatamente! Diga, 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 como são... Homem, homem... Pegou? Homem, 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 homem... Não, não, não é? Alô? Alô, quem é? Gostaria de falar com quem? Ah, com o senhor, não é ela que tá falando? Ei! Ah, a senhora já deve estar sabendo o que é! Aí o comentário já tá no meio do mundo, eu queria só saber o seguinte, se foi realmente a senhora, diga logo, por favor! Oh, meu senhor, o senhor quer saber de uma coisa? Cara, eu quero saber que a senhora me explica o que é que a senhora tá falando de mim! Conversa é essa, meu amigo? Isso não ouve, não! Eu vou já ligar pra minha pessoa que está trabalhando lá no fórum, pra ela entrar em contato com você, pra aí você ir provar pra lá! Oi, Giovânia, quer que eu diga o nome que disseram que tu tá espalhando isso aqui? Que nome é? É, Giovânia Fofoteira, tá aqui o nome que espalhou! Toma no centro do c... O fim de ra... Chamou ela de rádio, né? Se você quiser resolver isso é que eu comi tu numa bala, filho de uma égua! Rapaz, tu fala demais, né? Meu saco, mano, quem tu vai contar tudo e nós tua mãe, filho de uma égua! Toma ela, coxeteira! E aí, vai passar só corrigir! Hã? Tchau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! Ô, 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 vamos ver se... Pega! Será, hein? Tá no jogo? E a coisa? Exatamente, doutor! É verdade! Homem, homem! Alô! Alô, dona saúde! Quem, fala? É o seguinte, eu tô fazendo cobrança agora, sabe? Cobrança de que, ô? É de uma conta! Tá lembrada, não? Ai, pera lá! Tá enchendo o saco? Não, sério! Esteira, conta de que? Eu devo a quem pra tá cobrando de que? Ô, dona saúde, minha função não fica além de nada pra ninguém, não! Minha função é cobrador! Eu chego na casa da pessoa, de quanto tá tá devendo, cobre a cabuça! Porque eu sou brabo, tá entendendo? Eu também sou! Eu também sou pau de daí doido! Ah, pois é! Mas vim de lá pra cá! Não, ai! Só pra parada, venha! Não, mas nem com a senhora não, dona saúde! Eu digo assim com as pessoas sem vergonha, cabra safado! Mas, senhora, eu conheço a senhora de muito tempo e... Sei que a senhora tá devendo, mas vai pagar! Mas eu não devo! Ai, dona saúde, eu não queria dizer não, mas eu tô achando assim, eu tô achando! Que a senhora tá querendo me enrolar, viu? Enrolar é você que quer me enrolar, eu vou pra baixa do inferno! Ei, você é roxinha, é! O que, seu covo? Você é roxinha! É, cara, é tua mãe! Corno sem vergonha! Ô, cabarela! Vai puxar no chato! Vai dar o... Presco! Respeito! Bicho vagabundo! Você que tá pensando o quê, hein? Tô pensando o quê? Você que tá pensando o quê, vagabundo? É o quê? Vagabundo! Come roxinha aí, chame! Vai, dá o... Eu liguei pra cobrar roxinha, chama ela aí, que ela tá me devendo! Homem, vai encher o saco de um cego! Por que chama ela de roxinha, hein? Vai pro inferno! Encher o saco de um cego! A hora do moção! Viga, viga, no moção! Chama na grande, papá! Aê, da bichinha! Eu liguei agora! Se lembra de... Nunca confie em quem acaba o namoro no carnaval e volta antes da Páscoa! É só pra ganhar ovo! É, não confie! Não confie de jeito nenhum! Por isso que eu só confio nos pontos SP! Aí eu abasteço na confiança! Você pode confiar! Abasteço nos pontos SP! A saúde do motor no seu veículo, na sua moto, tá lá no melhor combustível! Botou o melhor combustível nos pontos SP! Aí, ó aí, a potência do motor! Seu carro trabalha tranquilo! Trabalha com saúde! Não tem problema! Não tem combustível! Ou batizado, viagre tranquilo! Trabalha o dia a dia tranquilo na sua moto, no seu carro! Abastece nos pontos SP! Confiança! Em todo lugar! Ô, 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 eu tenho agora... Exatamente, doutor! O rolo da Gospatiana... Tomou ela pra fazer um menininho a Troar! A Troar! A três, a sua casalamento com três. Com três. Homem, homem. Alô? Alô, Tiana, tá falando? É. Sebastiana, conhecida por Tiana? Sim. Tiana, a gente tem uma casa de swing e eu tô ligando porque a senhora e seu marido estavam querendo participar do Menage à Troar, né? Menagem? Menage à Troar, Dona Tiana, que é o mesmo três. Pois eu não sei nem o que é. Não sabe o quê? Eu não sei o que é, não. Menage à Troar. No caso, Dona Tiana, Menage à Troar é um sete a três que a senhora tava querendo. Não. Oi? Não tô querendo fazer, não. Pois tava seu nome na casa de swing. Não sou eu, não. Pois deu certo, a senhora queria fazer uma surpresa pra seu marido. Pois é, pois não sou eu, não. Ó, Tiana, eu tô entendendo. Você deve estar com vergonha, pro pessoal não lhe ver. Eu vou mandar dois ceguinhos pra fazer o serviço, aí não sabe nem quem é, viu? Eu vou mandar dois ceguinhos, porque o cego não enxerga. Não vê nada. Ele só faz a mão. Homem. Homem, 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 homem. Homem, homem. Cuidado. Alô? Alô, queria falar aí com Tiana. Quem vai sair de sair lá? Ah, porque ela queria fazer homenagem a tuar, que é um sete a três, aí queria mandar chamar você, mas você não vai não. Olha, chama a p*** da tua mãe, a p*** da tua mãe, seu c***, seu viado. Fala com a salgão de ligar pra casa, viu? Quer que eu chamo o zumbi, pai? Seu c***, seu viado, seu cachorro. Vão, vão, vão. Vai tomar em teu floreba, filha dejo. Hã? Sem filhinho. Quer que bota um cachorro no meu? Vai te lascar, filha dejo. Floreba. Eu tô ligado no programa do Música. O fenômeno está no hora. E com a s***, tu não sou. O, 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 a, o, 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 oi. Oi. Oi, oi, eu gostaria de falar com o Morgana. Quem gostaria? É o Morgana que tá falando? Isso, quem gostaria? Dona Morgana, meu nome é Pedro Pitta e a gente é de uma ONG em defesa do casamento e a gente está fazendo um levantamento para saber com as pessoas casadas, dona de casa, porque é que o marido ou mulher, depois de casa, eles engordam. O que é que acontece? É assim que tem pessoas que quando estão estressadas, comem demais, né? Aí engordam. Tem pessoas que é assim, ansiedade, né? Estresse. Aí comem muito de vez em quando. Tem que a pessoa que engorda e comer de vez em quando, né? Nos encontros de casal que a gente faz, muitas mulheres dizem que, assim, às vezes elas fazem muita comida e botam os maridos para comer de tanto em tanto que é para eles engordarem bem muito e as outras mulheres não quererem mais eles parar de dar em cima deles, entendeu? Eu não acredito não, porque eu mesmo não faria isso. Porque se quiser, a gente não tem comida, não tem gordura, não tem nada que empate, querendo. Quando é safado, é safado mesmo. Se alguma mulher pensa assim, está errado. Pronto, a gente anotou as suas observações. A gente vai falar isso na próxima reunião de casais que vai acontecer em Stuttgart, na Alemanha. O nome da senhora é Dona Morgana, né? É, isso. É porque a gente conhece você pelo apelido. Como é o apelido? Como é o apelido? Ah, eu não sei o que eu digo. Fale! Hã? Pode falar. Pode falar. Eu vou dizer. É porque eu digo... Fale, pode falar. Não tem problema, não. Não pode ser, Dona Morgana, que as caras ficam chateadas. Eu posso dizer? Não, nada do que vem de baixo não me atinge. Pois, tá bom. Vou dizer. Seu apelido não é Quartinha, né? Não sei. Pode ser da sua mãe. Mas não é seu apelido não, Quartinha? Sim, pode ser, né? Pode ser você mesmo. Quartinha, tu engordou depois do casamento? Ah, filho de r******. É hora com o s****** de tua mãe. Filho de r******. Viu? Ei, amigo. Desculpa aí, por favor. Desculpe. Desculpa o quê? Filho de r******. Vamos formar aqui esse Pedro Matheus aí pra tu saber. Com que tu tá mexendo. Filho de r******. Me dê o celular de Quartinha pelo lugar direto pra ela e você não atender. Ah, vai ligar pra dentro do r******. Que tu amor vai te dar. Chame Quartinha. Ei, bichatrizinho. Deixa de me esculambar meu filho e falar nas minhas partes nós juntos. Vai pra... Tchau, uau, 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 mução. Fala. Fala, mução. Faça o que o seu coração mandar. Ok. Vou comer chocolate. Ah, o senhor dá valor a resenha, né mano? É lógico, Carnice. Quem é que não dá valor? Todo dia eu digo que tem que ter bom humor. O dia a dia tem que ter resenha, tem que ter conversa, tem que ter sorriso. E você que entra aí no Facebook, vai lá no Facebook da Pitú. Vai lá, facebook.com.br Pitú e faixa a frente, você também, da nação pituzera. Vou ligar para a Elisa. Você que mandaram expulsar ela do grupo. Eita. Sabe que ela é doida para o grupo? Elisa, ela é conhecida como a aerosol. Vixe. A gente pega... Alô, Elisa. Oi. Elisa, é o seguinte, é que é o que você me deu pedir para expulsar você do grupo, sabe? Por quê? É isso que eu estou querendo saber. O que foi que você fez para querer lhe tirar do grupo? Não, não sei. Do grupo telefone, é? É do grupo da WhatsApp. O que foi que você fez, hein? Se usaram meu nome, eu não tenho culpa. Pô, Elisa, já saiu duas famílias do grupo por conta de uma exportagem que você botou. Meu filho, que história é essa? Pelo amor de Deus. A pessoa está usando meu nome com uma cusculhambação dessa? Não pode. Horrige. A pessoa, uma coisa dessa me traz atropelada. Pois tem um aviso com lambação muito grande, Elisa, que você postou falando até do imbigo pra baixo. Me tire desse grupo que eu não quero nem saber. Não quero nem pensar. E por que você ligou pra mim, querendo entrar no grupo? Eu liguei pra você quando? Me respeite. Ligou pra mim, tá? Até bebo, melaga, né? Os homens me botam no grupo que eu sou aerosal. Conversa essa, rapaz. Me respeita. Tu não me conhece, não. Tu não tem o que fazer, né, parceiro de troca? O que fazer eu tenho e tenho responsabilidade. Eu não quero mais nem saber. E agora eu vou ter que lhe tirar do grupo, viu? Pode tirar, que eu não tenho nada recuo com esse grupo irresponsável aí, não. Sabia que é aerosal acaba com a camada de ozônio? Respeita, rapaz. Eu já te disse pra tu me respeitar e não liga pro meu telefone mais, não. Me respeita. Que nem no meu nome tu não sabe. Tu sabe como é o nome do grupo? E nem quero saber. Os grupos lindos do aerosal, né? Você é o povo bruto, né? Eu tenho mais... Eu sou muito novo. Homem, homem. Aerosal. Que era, hein? O nome do grupo é aerosal. Rapaz, me respeita e deixa de ir parar do meu telefone. Para já. Que caçucos fazer aí, vagabundo. Passa aqui no meu chuvaco, aerosal. Me respeita, filho do aerosal. Vai sair do grupo. E não liga mais o meu telefone nem uma vez, não. Para já. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Bicadinha, como são. Agora eu quero ver, poupa. Liga lá. Liga lá. Eu quero ver. Pega. Pega. Alô. Alô. Quem fala? É a família. É. É a família. Mas é a mãe de Avilás. Ele caiu aqui e se machucou. Chamar quem? A mãe de Avilás. Ele caiu aqui. Aqui não tem mais Avilás, não. Não conheço nenhuma Avilás, não. É porque ele caiu aqui. É porque a mãe dele vem aqui. Mas eu não sei quem é a mãe. Quem é a mãe dele? É daí mesmo que ele vem aqui andando no chumento, aí caiu. E aí é onde? O que fica esse lugar? Foi aqui por trás do fórum. Pois eu não sei quem não, moço. Mas o meu Deus disse que eu sei quem é ele. Peça alguém para vir aqui, por favor. Peça, peça, peça. Eu não sei, meu senhor. Eu não conheço quem é. Como é o nome dessa mulher? É Avilás. Avilás é o menino, não? Ou é a mãe dele que se chama Avilás? O nome dele é Avilás. O que é o nome da mãe dele? A mãe Avilás. Se eu pudesse, eu ajudaria. Mas eu não sei nem como é o nome da mulher. Como é que eu vou atrás? Mas, Vanila, ele está dizendo que você conhece ele. Meu Deus do céu. Você tem tanto Avilás no mundo, meu filho. Por favor, deixa eu perguntar o nome da mãe dele. Pergunta a ele aí, como é o nome da mãe dele. Avilás. Avilás é a tua mulher. A família está no telefone. O nome da mãe dele é a Francisca. Aqui nessa rua mesmo, aqui na parte que eu moro, não tem nenhuma mulher com esse nome. Ô, Vanila, não tem como chamar nenhum parente dele para vir falar comigo, não. Mas eu não sei quem é parente dele aqui nessa rua. Ô, meu Deus, eu estou agoniado aqui porque ele está no chão gritando e eu não posso fazer nada. Pois é, e nem eu. Porque se eu soubesse quem era, quem era primo dele, quem era ti, quem era a mãe, aí ficava mais fácil. Mas eu não sei. Avilás. Eu vou te ligar que eu estou com a panela no fogo aí, se ele descobrir, se eu quiser ligar depois, liga de novo, tá? Que eu vou olhar ali a minha panela, senão queima. Peraí, Vanila, o que ele está falando aqui? É o que, Vanila? É o que ele está falando aqui? Mas, Vanila. Diga. Ele disse que você conhece ele e que você falou com ele ontem. Não, não sei. Eu falei com ninguém que eu saí de carro e nem adoro ninguém aqui na minha casa. É outra pessoa que não é eu, não. O que é Vilas, Vanila? Sei lá quem diabo é Vilas. Você conhece ele? Ele disse que Vilas é igual a lenha verde. Chora, mas pega fogo. Pega o que, homem? Ele disse que você é igual a lenha verde. Do que... Sabe, mãe, que ele é? Quando está com fogo cheio de estala, lenha verde, né? O filho do Ego não tem nada não e eu não vou mais atender telefone não, porque eu nunca preciso ir macho nenhum, não. É uma delipuí, faz o que ele precisa disto. Então, não liga mais, não. Oi, Vanila, não abandono o dono, minha Vanila. Não tem vergonha nessa cara, rapaz. Ei, o que é Vanila é a lenha verde. Ah, pro inferno. Ai, o que é que eu faço agora? É Vilas, tá aqui caindo. É teu pai, tua mãe, tua irmã. Ei, Vanila é igual a lenha verde, né? Cadê a... Vou ligar a pressão Eu queria gritar Sou café com leite Toda vez que um problema aparecesse Café com leite Fala nisso Quero um cafezinho maratá Antes de ligar É o melhor que é É o melhor que é Maratá já é com cheirinho Cê já desperta Quando eu acordo O cafezinho Pra dar o gás Pra dar o grau Pra animar Pra despertar Na hora que tá no trabalho Tem um cafezinho A hora do cafezinho é sagrada Cê bate a resenha com o cafezinho Também na hora que tenta Uma reunião em outra Toma um cafezinho Cafezinho com leite Cafezinho é bom o dia todo Tome café Agora maratá Já sabe É o melhor que é Eu só tomo maratá em casa No trabalho maratá Com os amigos maratá Tem do jeito que você gostar Tem o tradicional Tem o superior Tem o descafeinhado Tem toda a linha Procure lá Maratá É o melhor grão É selecionado É o melhor cultivo É a melhor promoção Café é maratá O melhor que é O melhor que é O melhor que é O melhor que é Agora eu vou ligar pra Azuleica Azuleica Você que ela tomou Aquele azulzinho Aquele remédio Aí tá atacando os homens Que passavam Azul e ervas Rascava as roupas Mordiu o cangote Tem pra mulher também Ela mordiu Fica assim Dando formigais Descansa Aí ela Latejando 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 Ela conheceu Diz que pega A chama Ela de cocô Alô Oi, dona Azuleita Tudo bom? Tudo bom É dona Azuleita Que tá falando, é? É, quem é? Dona Azuleita É o seguinte A gente ficou sabendo De uma confusão Aí que aconteceu Negócio De uma medicação Que a senhora tomou E ficou atacando os homens É verdade Esse problema Que aconteceu com a senhora? Não Comigo? Sim Não Não Tô sabendo não Isso não aconteceu não Mas qual é o nome Da pessoa Que deram o nome de quem? Deram o nome De Juleica O nome da senhora Diz que os homens Eram passando na frente A senhora atacando E tirando a roupa E rasgando É um negócio incrível Não Ô, depois Sinceramente Isso que você tá dizendo Pra mim é surpresa Eu não tô sabendo disso não Foi porque a pessoa Vem e denunciou Porque a senhora Que tomou o medicamento Aí ficava piscando Sabe? Hum Mas aí Que foi essa pessoa Que foi a pessoa Que ligou Foi anônimo? Foi? Foi anônimo Passou por aí Aí viu Quando a senhora Tomou um comprimidozinho Azul Antes de atacar ele Não é do meu conhecimento O que você tá falando não E o pior Da na Zuleica É que anônimo Ia passando Em uma carroça E a senhora Quisar atacar o jumento Só porque Ele chamou de cocota Não Mas Aliás Você fica botando O jumento A m**** No seu c**** E o seu fresco É isso cocota Atacar o pobre E o jumento Se você não for Não dá mais pacocota Não Olha Alô Alô Oi Eu vou mandar um tarado Passar por aí Passar Ela tá caindo Viu Manda pra sua mãe Se eu ofereço Vai dar o c**** Vá Cocota Arrestou Que coisa O porro bruto Que é o legal Hollywood Field Então Continua Fulera Vila no site Vai lá Por aqui É um c**** É um b**** É um osso É a bolsa Então É Pegada de amor Vai embora Vai 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 embora A hora do Moção Oferecimento Para um dia a dia Mais especial Maratá O melhor que há SP combustíveis Confiança em todo lugar E Pitu Viva a resenha Se beber não dirija Moção Aí dentro Moção está no ar A fuleagem Vai começar Com alegria No coração Eu tô ligado Chama 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 na grande Papai Olha Bixiga Começou na fuleira A partir de agora Você já sabe Pode participar Pelo Zap Zap Mandando sua Filmeja Mandando sua Pergunta É o oito cinco Nove 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 oito quatro Meia nove Meia nove Programa de hoje Atenção Mídia pipoca E notícias Chegando pra você Atenção Moção notícias Em Goiânia Adolescente Vira costureira Graças a tesoura Que médico do SUS Esqueceu no bucho dela Em Miami Em Miami Colveiro se nega A enterrar a sogra E diz que quem Enterra fezes É gato Exatamente doutor Alô Alô É isso É É Dona Ilza A gente aqui Do Palavra Amiga E a senhora Foi sorteada Pra que seu telefone Fique vinte e quatro horas À disposição De uma pessoa necessitada Que quiser ligar Pra desabafar Não Eu não tô disponível Pra isso não Que eu vou convidar De casa Mas a senhora Foi escolhida Pra dar uma Palavra Amiga Pra um secuestador Um meliante Um traficante Que às vezes Que é só desabafar Eu fui escolhida? Eu não vou aceitar isso não Pra o que é bom Não vem pra gente Agora pra o que é ruim Eu não vou aconselhar ninguém E se for pra esses meliante Sequestrador Batedor de carteira Falar sobre cloaca Fala com seu pai Rapaz Quem tem falando Vai tomar no c**o Quer falar Fala a verdade Quero da c**o Eu c**o Eu c**o Eu c**o Acabou de desabafar Tá uma autoridade Tá ouvindo? Olha o que eu tô falando Quem tá falando Isso não é um c**o No c**o Meu nome eu não digo não Agora o seu Descer pastorador de cloaca Mas quem tem falando Vai tomar no c**o Aí mesmo Esse pai tá embriagado todo Será mamãe? Tchau uau 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 Moção Fala Fala Moção Eu quero ver o papo Exatamente doutor Liga lá Eu vou começar bem mais Alô 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 É quem tá falando Por quê? Não É porque eu tava querendo Falar aí com o c**o Quem? Com o Cerezo É o Cerezo É o que tá falando É Pronto Cerezo É o remédio Você ligou pra cá Encomendando Pedindo Eu tava querendo saber Se tu ia passar agora Porque daqui a pouco Eu vou fechar Eu não pedi remédio nenhum não Meu amigo É porque você falou comigo Disse que ia mandar Alguém vir pegar Da onde é que você tá falando? Daqui da São João Aonde é? Aqui no orelhão Que orelhão? Daqui de frente A farmácia Tu não ligou pra cá? Não Ah eu queria saber Né Cerezo Porque o senhor ligou Fui na confiança Separei os remédios Né? Com quem é que eu tô falando? Ói foi pedido aqui Sua mãe tá doente É Com quem é que eu tô falando? Não é com o Jair Quem Jair? Jair aqui da farmácia Foi pedido aqui O sulfato do pó da Macaíba 15% Foi você? Ah? Um vidro de sulfato ferroso Não Uma liga de soro Não E um anticoncepcional Foi você? Não Ah Maria E agora? Você tá muito mentiroso rapaz Que a gente não tem nenhum Jair Nenhuma farmácia aqui não Não Porque eu trabalho é farmácia Eu não sou dono não Qual farmácia? Farmácia Droga, droga Você tá mentindo Seu cara Você é vergonha Tô não Pai Você falou comigo Sim Ligou pra cá Encomendou os remédios Disse pra eu deixar isso aqui Que ia vir alguém pra casar o dinheiro Que remédio Cara de tal Ai tio O que é que eu faço aqui Com a inflação? Soca no seu Cê quer mais? Seu cachorro Ah Maria A gente pode me ajudar Esse porro Ai que é só o que tu fazer Malandro Maconheiro Cê é vergonha Após deixa eu encossar a sua cabeça Que você tá cheio de piolho Daqui eu tô vendo Pô você vai encossar o c**** do cão A cara de c**** do cão Infeliz Vai ligar pra boba ferenda Amaldiçoado Ai mas é fumada pros piolhos Filiz da peste Tem aqui uma fila do mato Que ajuda a pessoa A fazer aquele negócio Cagar né Tem vergonha Bicho imoral É após não cague não Porque se não Pior é a sua hemorróia Correm hemorróia Sabe quem tem? Hum É você Bota uma Bem grande Do jegue no seu c**** Seu fela da p**** Ah sim Você não vai curar nunca Seu amorróia Mata uma no c**** Cabe essa ferregonha Não limpa aqui não cachorro Pera aí Eu quero só ajudar você Eu sou balconista Que você é nada São ferregonhas Liga pra trás dos outros Pra dar preocupa nos outros Pô não se preocupa Não dou três meses Pra você morrer Ficou Ah pros inferno Aí é demais A hora do moção Uma mulher Tava com um quinto de maquiagem Aí o ladrão chegou e disse Passa maquiagem Aí ela passou Ficou linda Eles estão namorando até hoje Mas não confia Nesse ladrão não É verdade Vai confiar em quinto A hora Nos postos SP Pode confiar A melhor gasolina do Brasil Tem nome Tá nos postos SP É Não perca seu tempo não Pense lá É garantia Credibilidade pra você Postos SP A maior distribuidora do Brasil Tem lá Melhor atendimento Melhores produtos Você roda no seu carro Na sua moto Com confiança Viaja tranquilo Pense lá Não importa o caminho SP que leva SP combustíveis Confiança Em todo lugar Oi Oi É conhecida como Meia noite É a última Cruze credo Pra sair dos bailas Ai é Homem É Nacília que tá falando É Ô Nacília É sobre a revelação Que eu fiquei de dizer a você Revelação de quê? Você não tava esperando Eu ligar Pra dizer a revelação? Não Que revelação? Eu não tô sabendo de que é É revelação Que eu fiquei de ligar agora Pra dizer o que é Revelação de quê? Tu não lembra não Nacília Tá vendo que se encontrou E tudo Aí diz Aí depois tu me diz Eu digo Vou ligar Eu tô ligando Pra dizer a revelação Eu não Quem tá falando? Ó Eu posso dizer Que é a revelação? Pode É porque foi revelado Aqui pra todo mundo Que teu apelido É meia noite Né? Não É da sua mãe Tu não é a última Sai dos bairros É a meia noite É É da Da sua mãe Que você não tem que fazer Pra mandar a trota pra cá Sem a respeito Sem vergonha Vai trabalhar em algum lugar Cachorro safado Viu? Tá todo mundo Tá revelação É você? Não Vai dar Pra sua mãe Que ela não deu educação Quando você nasceu Cachorro Minha noite Eu pensava que quando nasceu Eu dava leite Eu dava leite Exatualmente doutor Ninguém quer ser Alguém da educação Se não é tabuada Porque você dá o peito E também tá entendendo E também tá entendendo E também tá real Exatualmente doutor Homem 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 É que dá graças a Deus Até pão pro carro Oi Oi eu vou levar Essa revelação De meia noite Pra internet Viu? E eu vou levar Pra delegacia Pra saber quem é você Agora prometa o delegado Que você não vai ligar Mais pra mim não Quem tá ligando Pra você É o cabrão Que é o cachorro Da sua mãe Que lhe pariu Aquela vagabunda Que pariu Um cafajeste Que nem você Que não tem vergonha Eu tenho outra revelação Viu meia noite O que é que você Que sua mãe De noite Não Você sai tarde do bar E ainda não paga Vai tomar em seu Corno Sem vergonha Viado safado Meia noite Sem vergonha Cachorro Vai ter Que sua mãe Que sua mãe Que seu Todo dia Seu cachorro Sem vergonha Tu já embufou Do lobisomem Meia noite Eu não dou nada Não É meu nome Eu tô ligado No programa Tu não são O teu nome No estado Olá Ligadinha Tu não são Eu vou ligar Agora mais uma vez Liga lá Diz que é poteiro Diz que eu vou ligar Atualmente Eu vou ligar aqui Que pega Vamos ver se é mesmo Olha aqui Alô Alô Celes Quem tá falando Celes A gente é aqui Da revista Aladim E a gente Tá querendo Adivinhar Ou saber Assim O desejo Das pessoas Hoje em dia E me diga uma coisa Qual o desejo Que você mais tem Meu desejo Ah Qual o desejo Que você tem Pra gente Tentar realizar Você tem um desejo Alguma coisa Você quer Uma viagem Algum negócio Não Viagem não É tosse Nem pensar É um carro A senhora gostaria Carro não Oi Sérgio Diga alguma coisa Se você gostaria Ganhar um conjunto De Itapaué Diga que seu tempo Tá acabando É Não Precisa Um momentinho Olha o joelho Tá acabando o tempo Igual vai dar ali Um momentinho Ah Só pra ganhar Pema Ainda tem que esperar Tá vendo Alô Opa Oi Cadê o Celes Hein fia É Agora ela saiu Ela me chamou E saiu Eis Mano E agora Hein Era o que Amos Era sobre um desejo Que ela ia me falar Hum Desejo de De ganhar uma sanfona Ter o apelido dela Né Luiz Gonzaga Né Não é o desejo dela Esse velho Você pega E bota no Da sua mãe Tá bom Não cabe Né De 120 Baixo Ah é Falou Ah Maria A senhora Com esse chapéu De couro Tá A cara De Luiz Gonzaga Na Da tua mãe Se do Ega Cês velho Cretino Eu quis saber Quem era Que eu ia mandar A polícia Que pega Me respeita Que eu nunca Dei confiança Com a porta Cumprindo Não sei nem Quem tu é Me respeita Meu filho Tá chegando Peraí Cuidado Meu filho Isso aí Ó eu vou te falar Vou cuidar Já pro meu Filho Gonzaga Tudo que é bom Engorda Tô esperando Minha sogra Passar uns dias Lá em casa Pra ver Se eu Emagreço E só Engorda O que é Ponto O senhor É confidencial O senhor Chegar Valor Vai lá Carnícia Todo mundo Dá valor A resenha Cê dá Também Valor A resenha Gosta Da resenha Ou então Entre no Facebook Da Pitu Eu sei que Todo dia Cê dá Uma olhada Aí no seu Facebook Vai lá No Facebook Da Pitu Entre lá Faça a parte Na resenha Facebook Ponto Com Barra Pitu E faça a parte Você também Da nação Pitu Zara Exatamente Doutor Homem Eu daqui Pra Gelma Eu vou dizer Que ela quer Se tornar Uma piriguete Registra Ela Que aqui O pessoal Do sindicato É Que ela Que morreu Era a rainha Das piriguete Não era o nome dela Eu queria levar Na sala Dos pés Alô Alô Velma Quem deseja Oi Dona Velma A gente aqui Do sindicato Das piriguete A gente tá ligando Que a senhora Tem algumas dúvidas Em relação As piriguete Como piriguete Dona Velma A senhora Não tava com a dúvida Sobre o cadastro Do sindicato E tava querendo Saia a noite Toda regularizadazinha Não era Não eu não Tava com dúvida E nem eu Sou dessa Coisa Não sou da noite Não é nada assim não Eu sei Mas é só trazer Um documento Com fonte E um comprovante De residência Que a senhora Vai poder ter Direito a bolsa E o piriguete Viu Sim Um momento Viu Tá Aguarde aí Por favor Alô Alô Quem tá falando Com quem você deseja falar Eu posso falar Com dona Velma Não Depende O que é que Porque ela não tá entendendo Ela repassou pra mim Que sou filha dela Se você disser o teu Você tá falando com ela Uma coisa particular Deixa eu falar com ela de novo Não porque já que ela não tá entendendo Eu prefiro De que se trata moça Não porque ela quer ingressar No sindicato Pra poder se aposentar E ganhar bolsa O piriguete Entendeu Mas você não prefere Que a p**** da sua mãe Ingresse nessa vida de piriguete Não Não Olha eu vou rastrear Sua ligação E eu mandar um tiro Na tua testa Seu retardado Vai ser retardado E procurar o que fazer Viadinho De uma figa Idiota Babaca 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 Babinha Babinha A hora do moção O fenômeno está no hora Viadinha Do moção Só pra dar o grau Checa Lourenço Muito pra você Exatamente Alô Alô Antônio Oi Oi Como é que está? Tudo bom? Tudo bom Como é que está a dona Tereza? Está aqui Está bem? Está bem Diga uma coisa Você está ocupada? Agora Ela Eu digo o senhor Está ocupada agora? Eu estou Está trabalhando É Quero entregar um negócio Aí o senhor Oxi Isso aí vem deixar Mas porque eu tenho Que confirmar O endereço Daí mesmo Espera aí Viu Mas tem que ser Que o senhor É bem livre Que tem um pagamento Meu? Sim Que pagamento? O endereço O seu Né O meu endereço É Aqui na Força O Pena Hã? Na Força O Pena O seu endereço É Espera aí Aí eu já Vou confirmar Para deixar o dinheiro Aí É É negócio de Depositadoria É? É Está no meu nome? É Então é nesse endereço Eu estou aqui Estou em casa Pronto Então fica combinado assim Então me diga uma coisa Oi Tu é o que o povo Chama de rasganel É? Que pariu Tu está com medo Né? Você tem o que fazer Não é seu filho Gente rap Corno Queiga Filho da Que pariu Filho de rap Gente que não tem vergonha Que fica nos telefones Fazendo troca desse jeito Gente baixa Gente sem vergonha Não tem rasga não né E você é corno Não tem rasga não Mesmo rasga Caba sem vergonha Fela da Vai tomar no Seu Fela da É isso A série é muito rodada Não é tão No Brasil É só moção Fala Fala moção Fala moção Filho da agora Dica um pouco Atenção Que minha mulher Casou com pão Pensando no salame Eu estou pensando agora No cafézinho maratá A gente trabalha Não é hora de chegar a hora do cafezinho Hora do cafezinho é de leis Em toda firme, em toda empresa, em toda casa Hora do cafezinho maratá É a melhor linha, a linha mais completa pra você O jeito que você quiser, o sabor que você quiser O aroma mais forte, o mais fraco O tradicional, superior, descafeinado Linha completa, produzida A partir dos melhores grãos selecionados Tá na maratá Do cultivo, a produção, tudo É o melhor, maratá em casa Aquele cheirinho de café, na empresa O cafezinho pra dar o grau, dar o pump Exatamente A hora fica no grau, café maratá O melhor café que é O jogo tem agora E aí E aí, Jaulina E aí, Jaulina Você que ela deu nome pra aquele Corredor Bolto do Rio mais E aí, tá Ele tá morrendo Oi Alô, é Dona Jaulina É Dona Jaulina A gente tá aqui da agência de namoro Eu também sou cafetão Aí outra gente tá organizando Pra senhora receber aí Pra dormir na sua casa O atleta e o zumbolt Recebeu o quê? A senhora não botou o nome na lista Pra receber um atleta aí? Não, eu não botei nome não A senhora botou o nome pra receber ele em casa Não, não, não Eu tô Eu tô Nem aqui eu tô Olha a senhora falando daí Como é que não tá aí? Quem é? Quem vai dormir aí é Bolto Quem é esse Bolto? É Bolto Bolto Ele é um corredor limpo Ele vai dormir Mas olha a senhora Não Comigo mesmo não Que eu não tratei com ninguém Mas tá aqui o nome da senhora E Jaulina Nem botei nome em garninho não Mas ele vai pra ir pra dormir Na casa da senhora, viu? Vai dormir nos infernos Não Mas ele não vai pra dormir não É só pra coisar Não Vai pra cada peste Olha, já tá chegando aí na sua casa Toma um banho e se deita no quarto Não pro inferno Olha, para Nem é ele que tá atrás disso aí Eita, cara Mano, eu vou Se querendo ir Não dá um grau É tão rápido, mamãe Que a senhora não ia nem ver Se ele fosse Não quer não Ele deu um pulinho na sua casa Não quer não Ele usou um bala Já perdeu o tamanho da besteira Mas se ela é um pouquinho grande Eu acho que ele não corre com barreira não É só livre mesmo Ah, já é direto Exatamente Exatamente Uma proposta Bacana de essa pessoa Pega pra Pega pra Pega pra Pega pra Pega pra Pega pra Homem 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 Perdeu a chance Pega pra Pega pra Pega pra Pega pra Conconco, filho da p***. Cuidado que não volta e me pega também. Desce com a pegada de arme. Acabou aqui, continua lá no sangue. Por aqui é um K, é um B, é um O, C. Acabou, C. Que arme, C. Vai, 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 vai. A Hora do Moção. Moção, oferecimento para um dia a dia mais especial. Maratá, o melhor que há. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A puleada aí vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Oh, baby! Chama, chama, chama! Chama da grande, papai! Passou na fuleira. A partir de agora, todo mundo altamente marromeno. Se liga aí no PS do rádio. Tá ouvindo pela internet o programa lotado de pegadinha até uma hora. É verdade! Ó, quer ouvir pegadinha, quer ouvir os quadros do programa Moção FM? Vai lá no site! Moção.com.br Diga-se pra emagrecer o seguinte. Botou na boca. Gostou? Cuspa. Que engorda! E agora eu vou chamar daquele vídeo aqui com força. Só na ureia! Vamos pegar! Alô! Alô! Tudo bom? Tudo bom, o quê? Ah, é porque eu queria falar aí com o Joel, mas é você? É ela mesmo. Quem tá falando aqui é Joel. É Joel. Ah, você não tá lembrada de mim, não? Não. Ah, então deixa para lá. Ah, porque eu liguei pra dizer um negócio aí, mas eu não sei o que eu digo. Meu querido, diga o que é ele. Ah, acho que eu não vou dizer, não, porque eu não entendo o que é que você tá assim me tratando desse jeito. Por que você não vai dizer? Eu não tenho tempo pra estar esperando. É o que eu vou dizer, mas você só pra ver é pior. Ah, por que, diga? É porque o pessoal tudinho fica dizendo que você é gente de rebolo. Será que é mesmo? Eu não tô acreditando, não. Procuro o que fazer, ó. É sua mãe que os cavalos arrombaram. Ah, também, né? E por isso que eu não queria dizer. Fala rapida, que ela é fresca, rapida, égua, tudo no mundo que ela é. Deixa de ser, vai olhar que ela tá passando chapéu no seu pai. Vem que de rebolo? Fela da p***. Que é isso? Vem que de rebolo? Fresco, filho de rapida, frouxa. Olha, avisa. Já tá chamando, eu vou logo no embalo, embalado. Igual o coice da bacurinha. Ó, 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 ó. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Lixeira igual tarado, em praia de nudismo. Ó, ó. Ó. Alô. Alô, o Cício tá aí? Quem? Cício. Cid. Cício. Quem? Ó, cadê o Cício? Não é da casa do Cício, não. Chama ela aí, por favor, amigo. Quem é você? Ô, meu, eu quero falar aí com o Cício, casado com o Irassema aí dessa casa aí. Não é Irassema não, não é da casa do Irassema, não. Ô, me chama ela aí, você é o que daí, hein? Eu sou o dono da casa, o que é que você quer? Não, o dono dessa casa aí é o Cício, que ele ligou pra mim. Não, não, isso aqui não é a casa do Cício, não. Não dá pra chamar Cício, não? Dá não, porque aqui não é a casa do Cício, meu amigo. O que você tá falando com o dono da casa? E cadê o dedão? O filho dele tá aí? Você tá falando com o dono da casa e aqui não é a casa de c****** de Cício, não, meu amigo. Rapaz, eu vou dizer, Cício, que você tá me esculimbando, viu? Eu odeio a você. E se desaparecer alguma coisa aí da casa de Cício, foi você que pegou, viu? É o que, rapaz? Se sumiu alguma coisa daí. Da onde? É aí da casa de Cício, foi você que pegou. Ô, o que? Me respeite, rapaz. Então a gente, você tá escondendo ele aí. Escondendo quem, homem? Escondendo o Cício, tiramos o pessoal tudo aí. É tão louco. Ô, cês tão na casa do Cício, escondendo eles aí. Eu vou hastear você, viu? Caba sem vergonha. Pois Deus, que escondeu o povo aí. Eu tô escondendo ninguém aqui, vagabundo. Tá sim, que daqui eu tô vendo. Diga onde é que cê tá pra mim aí, f****** de você, seu cava safado. Rapaz, chame o Cício aí que eu quero falar com ele um jeito, homi. Ele tá no... Ele tá no... Ele tá aí, abre aí, vem aí, sai dentro. Meu Deus, dessas coisas feias. Abre aí, não tá na... Aí, cês tão tudo apejado, escondendo ele aí, ó. Pela da... Isso aí é sequestro, eu tô vendo daqui, viu? Cadê sua mãe? Tá pra... Mas na esquina, não tá vendo ela não, tá? Nossa, tudo em que passa aí na parte. Ah, cê tá na casa do Cício, não grita comigo não, viu? Eu grito a boca do Cício, quando eu quisesse, eu vi a... Ai, mano, p****** de barro. Deus, que zoada. Pela da... Cê é isso? Nunca confie em quem diz que gosta de você. Ame só o inimigo, pois ele é o único que pensa em você 24 horas por dia. É verdade. É, não confie não, viu, né? Ava Maria, ele vai confiar em quem? Ora, nos postos SP! É segurança pra você que roda, rode com tranquilidade, abasteça nos postos SP. A melhor gasolina do Brasil tá lá, pode acreditar. Rede de postos SP. Abasteça seu veículo, sua moto, vai lá, veja a diferença. Não importa o caminho, SP que leva, sei lá, o motor funciona direitinho. Não tem gasolina adulterada. Abasteça lá, postos SP. Confiança em todo lugar! Agora, Peraldina, faz uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Estão tudo com a camiseta assim. Alô? Peraldina, a gente tá esperando a sua transmissão no Facebook. Não vai começar, não? A transmissão de quê, moço? Do Facebook. Do Facebook? Você só ligou a visão que ia fazer essa transmissão e a gente tá esperando. Eu não avisei nada. Não avisei, não. Posso dizer uma coisa, senhora? Diga. Dora Aldina, a gente só ficou pra ver essa transmissão porque a senhora disse que ia fazer uma transmissão obrando, não é? A gente queria ver se a senhora botava muita força, se era ressecada. Sim. E o da sua mãe? Porque você não manda, não faz o dela que é melhor. Não, porque você disse que o seu ia ser ao vivo no Facebook. Ó, você não tem o que fazer, não, é seu viado. Vai tomar no c... Vai procurar o que fazer, viu? Vai tomar folha de óleo em um instante pra... Olha, olha, olha. É que o seu Facebook é ao vivo, botando força, né? Ai, é, não. O povo é bruto. Onde está com o mundo? Homem, 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 homem. Homem, homem. Homem, homem. Faz mal botar a força pra fazer... Alô? Tá vendo? Liga pra cá. Heraldinho, deixa de ligar pra mim e ficar se escondendo, viu? Quem tá ligando pra tu, canalha? Tu liga pra mulher acabar ficando com frescura, hein? Tu que obra é ao vivo. Tem a vergonha na cara. Tu parece que sois um fresco, querido ao c... Tá se procurando uma pessoa, homem. Uma pessoa não, eu tô procurando a heraldina. Ela não anda tanto liberdade pra cabra ser vergonha nenhum. Vem com esses trotinhos de gente ser vergonha pro lado dela, que isso não é coisa de homem. Isso é de cabra ser vergonha. De viado que tá perto de ao c... Não acha que é c... Eita, bom de usar o respeito, viu? Que respeito? Eu sei lá nem quem tu sou, esse cachorro. Esse é homem. Ai, homem. Homem fala mais doce. Mas quando fala, filha, é de viado mesmo. E homem, quando fala, fala grosso. Eu sou, eu sou um, tem mulher, tem o filho. Quer alguém na que obra pode? Tudo é teu c... Pra não comer o c... Dos outros. E vai te umar no c... Vai te lascar, viado, ter vergonha. Quando filha da... É, eita, agora é o brum. É, vai te umar. Ih, Jani, olha, amor. Eu tô ligado no programa do Moçãs. O fenômeno está no hora. Ficazinho do Moçãs. Ai, ai, ai. Pega de volta. Pode. Que coisa. Ô, ô, ô. Ô, ô. Alô? Alô, quem fala? Quem tá falando? É Rosa? É. Ô, pê Rosa, tudo bom? Tudo bom, quem é? Rosa, faça um favor pra mim, por obxete. Tem um rapaz aí na frente da casa da senhora. Pensa ele, diga aí, avisa ele que eu não vou poder ir mais não. Que ele pode ir embora que depois eu marco outro dia com ele, viu? Por favor. Sim. Vai lá dizer ele, por favor. Recado que eu fico esperando aqui. Tá bom, pê, dê o rapaz. É, só por favor. Ele tá aí na frente da casa da senhora, Rosa. Diga ele que eu não vou poder não, porque ele pode ir sim embora, viu? Eu vou ficar esperando aqui, viu? Tá bom, Nesse. Ó, só bom que é um passatempo pra ela. Tem cara sem fazer nada, faz um exercício, uma física, né? Talvez esse rapaz não esteja nem lá na frente da casa dela. Nem fez um aeróbico. Ó, ó. Alô. Opa, Rosa. Não tem ninguém aqui, não. Vai lá, minha senhora Rosa. Ele não tá aí, não? Tá, não. Quem é, hein? Ó, ó, ele deve estar no muro. Vai lá no muro, Rosa, vá. Oi? No muro, aí no quintal, pelo detrás do lado, assim, vá. Meu marido? Não, no muro, ó, é ligeiro, é uma coisa, muito gente. Porra, pela claridade, vá lá, se ele não tá aí, vá. Olha, se vai fazer mais assim isso, né? Ó, pá, o vinho, ó, porque talvez essa pessoa não esteja nem no muro, né? Aí, aí, Rosa, vai olhar. Aí, ó, tá. É, você tá rindo da minha cara, é? Tá não, o negócio é sério, ele não tá aí, não. Que, menino? O rapaz, ele não tá aí no telhado, não? Não. Será que ele não tá aí no telhado, hein? Mas, rapaz. Mas, pá, agora que eu me lembrei, ele não tá aí, ele tá aqui em casa dormindo, eu não tinha visto, ó. Cabro safado. O que eu fazendo a senhora de besta, ó, Rosa? Corno véi. Ei, corno véi, não. Fique sabido, cabro sem véi, gônio. Quando ele acordar, eu ligo pra ver se ele já foi pra aí, viu? Aí, ligar pra casa de tua mãe, viado sem véi, gônio. Ah, viado, não. Cachorro. É, cachorro, é melhor. Já passa de um cabra sem véi, gônio. Não, escolha, ou viado, ou cachorro. Tenho vergonha na sua cara, toma vergonha na tua cara, bicho sem véi, gônio. Ah, a senhora não quer ir ver se ele tá dormindo na cama da senhora com seu marido, não? Toma vergonha na tua cara, cabra sem véi, gônio. Oi? Não crie expectativas. Crie cachorro, que é muito melhor. Ou então, crie uma conta falsa no Tinder e arrume um namoro. Oh! O senhor é muito saudável, né? O senhor gosta mesmo da resenha. O papudinho, oi, cê dá valor à resenha, gosta da resenha, gosta de ficar se abrindo, vendo a fuleiragem ou moído. Dá valor à resenha, entra aí no Facebook da Pitú. Vai lá, todinho, entra no Facebook ponto com barra Pitú e faixa pra que você também, da nação pituzora! Eu vou dar a hora pra Guta. Guta? É, ela tem. Eu sei que a carta que ela mandou não chegou. Não! Ela é conhecida como sola de conga. Tem os tênis antigo conga. É o novo conga. Alô! Guta, eu tô aqui com a carta que cê mandou pra mim, só que eu não entendi ainda o que é. Uma carta? Sim, então eu queria saber o que foi, assim, o motivo que cê botou as coisas aqui e mandou umas fotos. Eu queria entender o que eram essas fotos, assim, íntimas, né? Tem até um cheiro na carta também. Eu queria saber o que é que quer dizer isso. Não, eu não escrevi carta pra ninguém, não. Tem até aqui na carta cê dizendo um tempo, tá? A gente ficou muito tempo atrás, sabe assim, os negócios, umas coisas e tudo. Eu não. É sim, cê vêem até aqui na carta a sola de um conga. Que era tu, né, a sola de conga. Seu a**a, e da sua a**a vem também? Não. Fila a peste. Sola de conga? Cachorro da bobônica. Cadê o respeito no amor, hein? O respeito nada. Diga quem é esse viado que tá ligando pra mim? Tu com aquela sola de conga, ela é tão linda. Tome no c**a, sou filho da peste. E a palmilha desse conga, hein? Ei, agora eu queria saber quem é esse viado. Tome no c**a, tome no c**a. Vai tomar no c**a. Oi, eu quero... Eu vou descobrir quem é, viu? Sou filho da peste. Ah, se tu ligar pra mim me ameaçando, eu vou dar parte, viu? Viado, cê vergonha... Tudo só se dá o c**a, coisa no curraco, hein? Oi, tá me apegando é você, mas depois que eu vi a sola desse conga... E eu sou viúvo, muito viúva, de respeito. Cabe a c**a, vergonha. É... Oi, eu vou descobrir... Oi, tem um aparelho ali, eu vou falar de que é esse número, viu? É sola de conga ou é de que churro, hein? E vou denunciar você. O número parece que é trinta e cinco. Cachorro! Eu tô muito indecente. Cala a boca. E é aquela boca do desgraçado? Ô, bicho, é garante, é a palmilha do conga. Vai procurar o que fazer, que eu tenho telefone pra conversar com meus filhos, né? Com o maloqueiro, cê é vergonhão. Tchau, cela de conga. Tá muito queijo, é demais, mulher. É demais, mulher. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Pigadinha do moção. Agora, diga com força, que eu vou ligar, que a medida é toda. Homem, homem, homem. A gente tá chamando, eu tô com nome, aliás, vai cercando o Lourenço. Homem, homem, homem. Psss, psss. Alô? Patrício? Oi. Como é que tá? Eu tô bem. Me diga uma coisa, até vou ocupar agora. Por que você pergunta? Não, eu tô querendo saber. É verdade que roubaram teu barzinho, ó? Me roubaram e eu quebrei. Mas, rapaz, foi mesmo, foi? Foi. Como foi, hein? Roubaram o meu bar e roubaram o meu cercado. Viu, irmã? Que coisa horrível. Com quem eu falo? Ah, o senhor tá falando aqui com o Jorge. Rapaz, não sei quem é o Jorge, não. Diga o Jorge de quê? De que porra é o Jorge? Ei, Patrício, tu tá se fazendo, né? Bom, eu não tô sabendo quem é. Sim, mas você pode fazer o que lá no bar? De noite? Sim. Não faço nada. Mas, se eu for lá, você não vai fazer nada. Não vou fazer porra de nada. Os meus pais são clientes. O que é que não vai fazer? É, porque aí você tá falando umas coisas ao contrário. Não, Patrício, que contrário? Nunca o senhor quer saber. Eu quero saber o que é que você quer comigo. Não, eu já sabe que eu queria tirar só uma dúvida com o senhor. Diga. Mas me diga uma coisa, você não é oi de cuspe, né? Você, seu coto sem vergonha. Cuspe no teu olho, foi? Vai te lascar, filho de uma égua. Coi de cuspe. Você não tem o que fazer, não, seu maluqueiro, filho de uma p***. Olha... Vai trabalhar, seu porra. Vai direito. Você não tem o que fazer, não. Vai caçar a lavagem de roupa. Eu receio. Você fica ligando para as casas, outros passando troca. A Bini tá dizendo aqui onde é esse número, viu? Você vai ver, viu? Vamos, Patrício, aí. Eu, você vai ver. Coi mais de cuspe. Vai se lascar, sim. Vai tomar, não. Vai caçar a lavagem de roupa, vai. Coi, filho no olho dele, foi. Vai se lascar. Mamãe vai se lascar, sim. No Brasil, é só moção. Fala. Fala, moção. Vou ligar agora de confonça. Eu tava me lembrando quando eu era criança, rapaz. Ei, trauma de infância era engolir chiclete e pensar que o bicho ia grudar nas tripas, não era não? Hoje em dia, cara, o que eu... Que trauma também tomar café quente e sair de um sereno, né? É, mas a gente sabe que não tem isso. Por isso que todo dia eu tomo meu cafézinho maratá. Falar em café, pegar uma água na boca, é bom demais. Cafézinho maratá. Você acorda, fica com disposição. Tem hora do cafézinho na empresa, na firma. Tá batendo a resenha com as amigas. Toma aquele cafézinho. Café Saúde Maratá tem a melhor linha pra você. O jeito que você gostar do seu café, ele embalada a vácuo, ele em pó. Você que gosta de grão selecionado, procure maratá. Tem ele descafeinhado, tem ele superior, tem ele tradicional. É café maratá. O melhor café que é! Alô. Alô, quem fala? Quer falar com quem? É Dona Itaquiara? É, sou eu. Dona Itaquiara, eu sou advogado. Meu nome é Lopes. E eu tô entrando em contato porque a senhora tava querendo soltar alguma pessoa, não era? Não. Oxe, de jeito nenhum. Pode saber, Dona Itaquiara, foi algum crime, foi? Que nada, eu tenho nada a ver com... Nossa senhora, Deus me livre, quer ir? Mas a senhora não é Dona Itaquiara? É, mas eu não tenho nenhum processo, nem nada de ninguém preso, de jeito nenhum, acho que é isso. A senhora quer ler o pedido da senhora que a senhora escreveu aqui pra soltar? É, quem sabe, se quiser ler, mas eu não liguei pra escritório nenhum. A senhora ligou pra cá querendo que soltasse o seu intestino que tava preso pra senhora soltar umas bolsinhas, né? Ah, eu solto esse na sua boca. Agora a senhora vai ter que pagar antecipado, viu, porque pelo jeito aí vai dar trabalho. É, pagar, botar os cachorros pra rasgar tua bunda, genzo. Quê? Olha, eu vou botar os cachorros genzo. Ô, bicho, tem cotação. É, isso é antigo, cotação. Alô? Alô, quem é? Quem tá falando? Alô, eu sou advogado, tá bom de gritar aí, viu? Advogado de quê? De soltar intestino preso, que cês tão tudo entupidas. Não tinha vergonha, rapaz. Hã? Tinha respeito, mas cê ligou pra casa do povo pra tá jogando no puia. Quem ligou aqui pro escritório foi Tartiaia. Quem ligou foi ele ao quê que não sabe fazer ligação nenhuma, cachorro? Tinha vergonha. Hã? Seja homem, seja responsável e não, rapaz. Ligue pra casa da sua fuara. Ai, tá bom se eu me respeitar que eu sou advogado, viu? Não ser advogado de nada, rapaz. Se você fosse um advogado, cê já ia falar com respeito com as mulheres donas de casa. Quando sempre quem tiver preso, eu ligo pra você. Ligue pra casa da sua parceira, viu? Não faça mais contato pra quê? Cê não sabe o que cê tá falando, entendeu? Entendem, tô foda. Faz mais contato. É gelente, velho. É um ET pra fazer contato. Vem se com a pegada de homem. É, acabou aqui, continua lá no sede. Por aqui é um K, é um B, é um O se. Cabou-se! Que a garganta! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai Música 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 Isso é louco a gente Ah, não baixa o estrago que deixa sua boca Ainda fala eu te amo se roupa Vai ser difícil eu desapaixonar É, a nossa química só a gente tem Igual nós dois não existe ninguém Não posso mais esconder que eu te amo E logo eu só pensava em curtir, em me divertir, em ficar sozinho É, mais uma hora isso chega ao fim É, só tenho uma coisa para te dizer Eu amo você Eu amo você Eu não queria mais agora tarde para esconder Eu amo você Eu amo você Eu amo você Isso é louco a gente Ah, não baixa o estrago que deixa sua boca Ainda fala eu te amo sem roupa Vai ser difícil eu desapaixonar É, a nossa química só a gente tem É, a nossa química só a gente tem Igual nós dois não existe ninguém Não posso mais esconder que eu te amo E logo eu só pensava em curtir, em me divertir, em ficar sozinho É, mais uma hora isso chega ao fim É, só tenho uma coisa para te dizer Eu amo você Eu amo você Eu não queria mais agora tarde para esconder Que eu amo você 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 Só tenho uma coisa para te dizer Que eu amo você Eu amo você Eu não queria mais agora tarde para esconder Que eu amo você 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL